O que eu queria te falar é que você colocou no meu coração esperança, eu nunca fui ligada a partido, a nenhum candidato e você, eu tenho vontade de lutar por você, eu criei inimizados por você porque eu acredito de coração que você vai mudar o Brasil. Eu queria que você soubesse isso, que o que você precisar da nossa família, do nosso apoio, você pode contar. O que eu estou vendo na polícia, eu estou há 28 anos lá dentro, é que os próprios polícius estão mudando. Recebi aqui, eu acho que uma centena de parlamentares nas últimas três semanas. E o sentimento que eu tenho é realmente que eles querem se aproximar, não possivelmente estar ao lado do poder, mas para ter aquele reconhecimento que eu tenho quando saio. Porque, assim como o centroavante quando faz um gol idolatrado pela torcida, qualquer evento meu que eu fazia aqui, eu tinha uma aceitação enorme. Porque eu partiu do princípio que a verdade tem que estar acima de tudo, uma coisa rara no nosso neve. É verdade. Você está realmente ansioso, aguardando aí o domingo chegar, pede a Deus se nada de errado aconteça, que tudo transcorra na normalidade, que assombra uma possível fraude se afata, se descipa, e a gente começa a fazer um Brasil diferente. E o diferente, meu, não é da boca para fora, é dos atos ao longo de 28 anos dentro da Câmara, e o longo que eu tenho para apresentar também, 17 anos dentro do Exército Brasileiro. Muito obrigado pela visita, pode continuar, pode continuar. Eu estou aqui, eu estou aqui em nome da nossa família, da família que boa parte dela está lá em São Paulo hoje, mas todos mandando uma boa vibração a você, todos os vossos, da nossa família, assim como a maioria dos votos no Brasil, é seu. E eu estou aqui de coração, gente, muita gente sabe da minha posição como cidadão no Brasil, tanto eu quanto meu irmão, Zezé. O Zezé teve a oportunidade de estar aqui antes com você, de trazer o voto dele, de trazer o carinho dele. Eu não digo apoio, não digo apoio, quem sou eu para chegar diante dessa massa toda.